Música Queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Como é que foi seu final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso e tenho certeza que o foi. Se você foi à missa, se alimentou da palavra, da Eucaristia, nós estamos nos sinais do sagrado. Em pleno quarto dia da novena, dos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael. Filhos queridos, hoje é dia de São Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelistas, Mateus é o primeiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reza comigo, reza. Vós, São Mateus, que ouvistes as palavras, não ajunteis para vós os tesouros da terra, onde a trace o caruncho os destrói, mas ajuntai os tesouros no céu. Ensinai-me, Senhor, ensinai-me, o verdadeiro valor das coisas, e não permiti que a ganância soberba dirijam meus atos. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouro no céu, a servir a Deus e não ao dinheiro. Amém. Lembremos que São Mateus era chefe dos publicanos. Ele não era só cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele entendeu perfeitamente onde está o teu tesouro e está o seu coração. Ajudai-nos, Senhor. Filhos e filhas, vamos ao quadro Evangelizou? No sábado, dia 8 de agosto, milhares de pessoas estiveram no espaço externo de eventos da Arena das Dunas, em Natal, para o primeiro evangelizar é preciso da cidade. Padre Reginaldo Manzotti animou a Santa Missa, que foi presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Jaime Vieira Rocha, e concelebrada por demais padres. Logo após, o sacerdote conduziu a adoração ao Santíssimo Sacramento e finalizou o evento com um show de evangelização. O evento teve como objetivo arrecadar fundos com a venda de camisetas em prol da primeira rádio católica FM de Natal. No dia anterior, como embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa, Padre Reginaldo Manzotti visitou o Carmelo, Nossa Senhora do Sorriso e Santa Terezinha. E no sábado, esteve no Instituto Juvino Barreto. Queridos filhos, povo amado de Deus, eu vou para aconselhamento, mas antes eu quero lembrar, e estou falando disso, claro que você pode continuar mandando o seu e-mail, padrereginaldomanzotti.org.br, tem lá, fale conosco, sinais do sagrado, evangeliza show. Mas você também pode mandar a sua carta, e eu estou insistindo na carta, porque é uma forma que as pessoas se sentem mais próximas. Eu sou ainda de mandar carta, gosto, bom, tanto que eu mando para você, mando o jornal pelo correio. O endereço é fácil, é Padre Reginaldo Manzotti, Praça Senador Correia, 55, 800, 10, 210, Curitiba, Paraná. E aqui tem mais uma carta, essa aqui, só para você ver, é da Gracimara Renata da Silva, de Parapeba, Minas Gerais, Paruapéba, perdão. Muito obrigado, Minas Gerais. Filhos queridos, eu vou para aconselhamento. Padre, venho pedir um socorro, é de Uruçanga, Santa Catarina, uma filha de Deus, a gente omite o nome. Sou homossexual, não me escondo atrás, mais me escondo atrás de um relacionamento com uma mulher há um ano. Comecei a namorar por pressão de os meus pais, mas vivo triste. Minha namorada me pergunta se ela me faz feliz, Padre. Eu acabo mentindo para ela, Padre me ajuda, estou sofrendo com a mentira, o que faço da minha vida? Filho de Deus, é um assunto um tanto delicado, por isso serão em dois momentos. Atenção, povo de Deus, não me julgue pelo primeiro momento e não me julgue pelo segundo só. Sou responsável pelo que falo, mas não posso ser responsável pelo que você entende. Vamos ao tema. Filho, toda e qualquer mentira, na sua natureza, é negativa. E existe um princípio na igreja que o fim não justifica os meios. Você querendo manter uma situação, você está mentindo. Você está apenas acobertando uma realidade sem cuidar da realidade. Então, primeiro, a mentira não se sustenta. Você não tem direito de fazer isso com você, você não tem direito de fazer isso com seu pai, sua mãe, e não tem o direito de sustentar uma mentira com essa sua namorada. A verdade liberta. A verdade liberta. Tá, padre? Mas eu vou falar a verdade, se eu demorar aqui, diretor, você compensa no segundo momento, tá? Eu quero assumir isso pela responsabilidade da minha resposta. Então, você tem que falar a verdade, a começar para você mesmo. Opa, como padre? Eu sei a verdade. Você precisa elaborar essa verdade. Você precisa de uma ajuda. Você precisa de uma ajuda terapêutica. Você precisa procurar um sacerdote na sua comunidade. abrir seu coração e tentar perceber onde isso se manifestou. Como foi sua história? Como você lida com isso? Depois, uma vez elaborada essa história com você, partilhar com seus pais. Mas e a frustração? Eles vão viver. Mas acredite, talvez no primeiro momento será muito difícil. Mas eles continuarão te amar porque você é filho. O que você vai fazer com a tua vida? Aí, conversando com o sacerdote. Conversando com o psicoterapeuta. Você vai tentar elaborar. O que é difícil você é sustentar a sua vida numa mentira. É você... Você vai dizer, mas isso eu posso casar e continuar nessa tristeza. Até quando você vai aguentar? Sem realmente ir na causa do problema. Você entendeu? Por isso é a segunda parte. Primeira parte foi o que eu falei. A segunda é se debruçar sobre a causa desta situação. Eu retiro a palavra problema. Nos dias atuais. Você vai na causa onde isso apareceu. E salvemos o que é salvável. Amém. Vamos rezar? Vamos juntos? Amados filhos e filhas, nós estamos aqui na presença de Jesus. E eu quero começar essa semana, faço questão, para que não haja engodo ou erro. Aqui é hóstia. Eu te adoro, Jesus sacramentado. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos à oração? Então, quero colocar diante do Senhor, Deus, abençoe a Vera Lúcia Alves, de João Pessoa, Paraíba. Deus, abençoe a Teresinha Alves dos Santos, de Limeira, São Paulo. Abençoe. Torne-se um evangelizador, tornando-se um associado. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Rezemos. Ó Deus, de grande misericórdia e bondade infinita. Eis que hoje, neste novenário perpétuo, venho suplicar as graças necessárias para mim, para meus familiares. Ó Senhor, aumentai em nós sem cessar a Vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a Vossa santa vontade. Durante toda a nossa vida e na hora da morte, que o poder da Vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação. Jesus, é a nossa confiança. Pelo Seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. Escute esse testemunho de fé, por favor. Eu sou Janice, de Curitiba. Quero deixar um testemunho que há dois anos atrás, eu fiz a novena dos arcanjos, para o meu filho conseguir um emprego. Começou a novena de novo, eu estou fazendo em ação de graças, porque ele já é gerente da loja que ele trabalha, que é uma multinacional. Então, eu quero louvar a Deus e agradecer pelo Padre Reginaldo existir. Muito obrigada, Padre Reginaldo. Que Deus abençoe. Deus abençoe, querida Eunice. Louvado seja Deus e continue a rezar sempre. Bíblia aberta. Cartilha de oração. O querido filho e filha, pegou tua Bíblia, continua sacristão. Enquanto isso, dá um zoom aqui, só mostrando que nós estamos com o Diário Espiritual de 2016. Você já adquiriu? Então, vamos à palavra de Deus, que hoje nos leva ao Salmo 86, versículo 14. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim. Um banto de violentos persegue a minha vida. E não te levo em conta? Porém, tu, Senhor, Deus de piedade e compaixão, lento para a cólera, cheio de amor e lealdade, volta-te para mim, tem de piedade de mim, dá força a teu servo, salva o filho de tua serva. Meu Deus, que coisa linda. Ô sacristão, dá um toque aí, um repicar ali. É muito bonito isso aqui, gente. Lucina, isso, 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 isso. Reza comigo de novo. Senhor, tem de piedade e compaixão. Sois um Deus lento na cólera, cheio de amor e lealdade. Volta-te para mim, tem de piedade de mim. Dá força a teu servo. Realiza um sinal de bondade para mim. Isso eu quero retomar depois. Eu vou deixar esse versículo depois e quero contar uma experiência que eu vivi. Me lembra, equipe, amanhã. E foi esse versículo 17 que me pegou de surpresa. Por hoje, dá força a teu servo. Abra as tuas mãos com a Bíblia agora. Dá força a teu servo. Dá força. Pode dizer a tua serva. Dá força ao teu filho, tua filha. Dá força, Senhor. Dá força. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas. das mudanças, da sabedoria, da inteligência. Arcanjo da anunciação. Trazei a palavra de Deus e que ela permaneça em meu pensar e agir. Arcanjo da anunciação. Vim de meu auxílio. Arcanjo da anunciação. Vim de meu auxílio. Arcanjo Rafael. Guardião da saúde e da cura. Eu peço que os raios curativos desçam sobre mim. Que os raios curativos desçam sobre mim. Curai as enfermidades. Arcanjo Miguel. Príncipe, guardião, guerreiro. Defendei-me com vossa espada. Protegei-me com vosso escudo. Não permita que o mal me atinja. Afasta as pessoas invejosas, maldosas, maquiavélicas, diabólicas. Afasta, Senhor. Padre, a gente pode pedir isso. Tem que pedir. Tem que pedir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá e força a teu servo, Senhor. Evangelizar é preciso. Divino para a literatura. Amém. É preciso. É preciso. Legenda Adriana Zanotto